Foi uma estrada longa e difícil para chegar até aqui. Os momentos tristes, quando me sentia perdido, não produziram esse amor, mas me ajudaram a enxergar quando te conheci que eu estava diante do meu brilho do sol, que iluminaria e traria beleza aos dias triviais e ordinários. Não fui tomado por expectativas demasiadamente românticas ou fantasiosas, mas o tempo me mostrou que você seria minha parceira, independentemente de estarmos navegando em dias acelerados ou tempestuosos. I've been racing the wind like a bird, been chasing the wealth of the world, but it fades when you're near. So tell me where we go from here. Tell me where we go from here. Alguns êxitos são alcançados e após um breve período, essas conquistas já não trazem os mesmos sentimentos de realização. Você, por outro lado, é um tesouro vivo que terei a honra de ter ao meu lado, como a nascente de um rio, sempre a fluir, e como jardins, sempre a floreir. Deus me presenteou você, a mulher da minha vida, que superou qualquer expectativa que eu poderia ter. A lista de qualidades que eu fiz quando adolescente é pobre diante da pensão que Deus me deu. Você é mais do que eu sonhava. Você deixa nossos momentos maravilhosos simplesmente por ser quem você é. Não preciso buscar lugares ou ocasiões favoráveis. Afinal, eu tenho você. O que é que eu faço? Eu faço isso com você. Amém. Amém. E um Deus grego iria se interessar, apaixonar, namorar e casar comigo. Obrigada, Deus. Eu juro para vocês, e aqui eu nunca imaginei, que a minha piada do Pio daria tão certo. E os dois abraços apertados que você me pediu de despedida resultaria no melhor beijo da minha vida. Amém. 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 Se pudesse, e tivesse tempo suficiente, descreveria tudo o que você fez e faz eu me sentir. Mas para isso, eu precisaria da eternidade. Mas sério, você não tem ideia do quanto eu te admiro, do quanto você me faz feliz, pelo simples fato de existir na minha vida. E ser meu homem. Amém. Agora, até no papel. Amém. 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 meu filho, por seu esposo para viverem juntos, segundo os mandamentos de Deus, em santo matrimônio, quer consagrar-lhe amor, honra e fidelidade, quer consolá-lo e conservá-lo tanto na enfermidade como na saúde, na prosperidade e na desventura, e guardar-se somente para ele, enquanto viverem ou até que Cristo venha. É claro. Sim! Aliança significa pacto, compromisso, conserto. Cada uma dessas alianças é feita de ouro, em forma de circo. Isso tem um duplo significado para nós cristãos. O ouro simboliza a pureza e é um metal incorruptível. A qualidade de vida que vocês deverão ter no lar de vocês deve ser incorruptível. O círculo, sem começo e sem fim, um compromisso que jamais deverá se romper enquanto ambos viverem. Sendo o lar de vocês, cercado por esse compromisso, deve ser santo e imaculado. Eu quero declarar perante Deus, perante os familiares, as testemunhas aqui, eu quero declarar marido e mulher. A qualidade de vida que vocês deverão ter no lar de vocês, E aí A qualidade de vida que vocês deverão ter no lar de vocês, e aí A qualidade de vida que vocês deverão ter no lar de vocês, A qualidade de vida que vocês deverão ter no lar de vocês, eu acho um pouco mais Humans Be réfreg permissão muito do nos 5000 vezes, Eu encontrei ela quando não quis Mas procurar o meu amor Quanto levou foi pra eu merecer Antes um mês eu já não sei E até quem me vê Lendo jornal na fila do pão Sabe que eu te encontrei E ninguém dirá que é tarde demais É tão diferente assim Do nosso amor A gente é cruzado A gente é cruzado